Você que com algo tremendo para o teu coração, às vezes você não entende, né? E isso te machuca, o porquê de tanto processo, o porquê que a tua história é diferente da história de praticamente todo mundo que você conhece, mas você sabe o que Deus está mandando te dizer, ei, quem eu chamo para viver os meus propósitos nunca, nunca é igual às demais pessoas, sabe o que Deus manda te dizer, mas ei, eu sou jardineiro e o jardineiro sabe que uma árvore precisa ser poudada para que ela suporte as pragas, para que as pragas não atrapalhem o desenvolvimento dela, para que o deserto não murche e não seque as suas folhas, para quando vinha a seca, a falta d'água, ei, a falta d'água não deixe a sua raiz morrer. Sabe o que Deus está querendo dizer? O que eu permiti na tua vida toda essa pouda, que muitas vezes, sabe, quem não entende pode até dizer, ei, que eu sou um Deus mau, mas essa é a verdade. Quem não entende as profundezas de Deus, quem não entende os mistérios de Deus, não compreende o seu trabalhar. Sabe o que Deus está querendo dizer, ei, tudo que eu estou fazendo, aleluia, não é para te matar, mas é para te florescer, é para te tornar uma árvore frondosa, é para que tu resista, aleluia, é para que tu resista, eita Deus, as pragas do deserto, é para que tu resista o calor do deserto, é para que tu resista a estação seca, aleluia, a estação, meu Deus, ei, as estações que não são favoráveis, é para que tu resista. Eita Deus, sabe o que Deus fala mais? Ei, ei, eu bem sei tudo que eu estou permitindo você passar, e eu sei o resultado que cada prova, ei, vai gerar na tua história, vai gerar na tua vida, aleluia, grandes coisas estão por vir, grandes bênçãos estão para acontecer, porque ei, o tempo da polda, o tempo da prova, eita Deus, Deus manda dizer para você, que está se findando, aleluia, você sabe o que que uma polda de uma árvore também gera nela? Frutos sadios, e frutos bons, e frutos fortes, sabe o que que Deus está querendo dizer? Coisas grandes, por causa dos processos que você está atravessando, vivo, eu estou abrindo as portas, para que você alcance, eu estou abrindo as portas, para que você viva, aleluia, sabe o que que Deus está mandando te dizer? Mas ei, por causa das poldas, o deserto não, ei, o deserto não te vencerá, o deserto não te matará, o deserto, eita Deus, ei, você vencerá o deserto, você atravessará o deserto, aleluia, você vencerá, ei, tudo o que tem no deserto, aleluia, Deus manda te dizer, ei, tem pessoas que vão olhar para você, e vão dizer como pode florescer dessa maneira, em uma terra seca, em uma terra desfavorável, em uma terra contrária, o Senhor manda te dizer, ei, é por causa que o jardineiro, aleluia, no tempo certo, eita Deus, ei, te poudou, aleluia, no tempo que alguém pensou, eita Deus, que Deus estava mexendo, ei, que o que estava acontecendo na tua estrutura, e ia te derrubar, ia te vencer, eita Deus, Deus manda te dizer, nesse tempo, eu estava te tornando ainda mais forte, eu estava te preparando, eita Deus, para que os sonhos que eu sonhei para você, para que os projetos que eu preparei para você, aconteça na tua vida, ei, aconteça na tua vida, não sejam frustrados, não venham pela metade, não tarde, eita Deus, não se desviem do teu caminho, não deixe de acontecer, para que o teu adversário, não tenha nenhuma autoridade sobre a tua vida, para que o teu adversário, não tenha o poder, de desviar, nada da tua história, nada da tua vida, o porquê de tudo isso, de calabassura, e a Deus manda te dizer, ei, porquê, foi por causa disso, que eu permiti, os processos, aleluia, mas, ei, tu vencerá, aleluia, tu vencerá, nada irá te segurar, porque Deus, ei, Deus trabalhou, com perfeição, para que a tua história, eita Deus, se desenvolva, aleluia, para que a tua história, se sobressaia nesse jardim, eita Deus, sabe que também a pouda, ela permite, a árvore, crescer, aleluia, a árvore se expandir, Deus está te dizendo, os processos, permitirão, um crescimento diferenciado, na tua vida, eita Deus, permitirão, que os teus galhos, se sobressalham, que sejam saudáveis, e forte, aleluia, aleluia, Deus está, eita, Deus manda dizer para você, aleluia, deixa eu te dizer aqui, às vezes, né, a gente, pensa, porquê, meu Deus, porquê, porquê tanta situação, Senhor, será que eu vou sobreviver, Deus manda te dizer, vai, porque o jardineiro, ei, ele pouda a árvore, que dá a entender, que a pouda, né, está sendo para machucar a árvore, não, a pouda está sendo para cuidar da árvore, para que os galhos que venham, sejam ainda mais fortes, para que, ei, para que aquele propósito, pelo qual aquela árvore foi plantada ali, aconteça, Deus está te dizendo, ei, certas coisas aconteceram, e estão acontecendo, aleluia, mas você sabe o que é tudo isso? eita, Deus, ei, é Deus te preparando, porque o propósito é grande, ah, se tu pudesse entender o propósito, tu entender, eita, Deus, ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus colocar, aleluia, quando Deus completar, tu vai entender tudo, tu vai entender o processo, o porquê do processo, aleluia, quando tu vê o tamanho da vitória, aleluia, tu entenderá o processo, não precisará mais de nenhuma palavra, aleluia, eita, Deus, porque a tua vitória vai trazer o teu entendimento, todas essas provas que tu está passando, sabe, essas provas que muitas vezes, eita, Deus, você passa, aí onde você trabalha, aí onde você congrega, aí onde você mora, aleluia, nos lugares onde você vive, nos lugares onde você passa, né, você tem passado por prova, mas quando você vê, eita, Deus, que, ei, tu não é apenas uma árvore, aleluia, aleluia, não, mas que Deus está trabalhando, ei, que, ei, uma árvore frondosa, eita, Deus, ei, está, eita, Deus, ele está te tornando, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, Deus podou José, quem olhava e não entendia, o trabalhar de Deus, poderia pensar, ei, ei, mas eu, esse Deus de José não é bom, não, olha o que que ele está permitindo, mas você sabe que cada poda deixava José mais forte, aleluia, evidenciava mais a história de José, aproximava mais ainda José do sonho, José do, eita, Deus, ei, José das promessas, sabe o que Deus está te dizendo, eu estou te levando, aleluia, para viver a promessa, eita, Deus, ei, eu estou te aproximando, aleluia, da promessa, eu estou te aproximando, aleluia, das palavras proféticas que eu proferi sobre a tua vida, eu estou te aproximando, eu estou te aproximando das profecias que eu lancei sobre você, aleluia, eu estou fazendo você chegar, aleluia, no lugar da vitória, aleluia, eu estou fazendo você se aproximar, eita, Deus, dos teus milagres, aleluia, ei, Deus está te dizendo, não pense, não pense, não pense que as provas que passou do teu caminho, tardou, Deus manda te dizer, elas não tardaram, aleluia, elas te aproximaram, daquilo que Deus tem com você, elas te aproximaram, daquilo que Deus, eita, daquilo que tu colocou na presença, daquilo que tu apresentou, diante de Deus, Deus manda te dizer, o processo está sendo concluído, o processo está chegando ao fim, aleluia, eita, Deus, o tempo, o tempo de grandes frutos, o tempo de grandes milagres acontecer na tua vida, ei, o tempo da porta que você está batendo, e alguém pode dizer, por aqui tu não passa, Deus manda te dizer, eu te escolhi para passar por dentro dessa prova, ei, por dentro dessa porta, e ninguém vai impedir, aleluia, porque o que eu fiz na tua vida é grande demais, e ninguém pode parar, aleluia, ei, nem o presídio, nem a calunha da mulher de Potifar, reteve o que Deus, ei, o que Deus tinha na vida de José, nem nada que o inimigo criou, reteve, Deus fez, sabe o que? Deus fez uma reviravolta, e fez tudo aquilo, aproximar José do milagre, Deus manda te dizer, ei, tem coisas aí que tem se levantado para te frustrar, mas eu farei com que essas coisas, saia do meio do caminho, aleluia, eita Deus, ei, e torne, meu Deus, e torne você ainda mais próximo, daquilo que eu tenho com você, Deus manda te dizer, porta trancada, não te segurará, fofoca com teu nome, não te segurará, aleluia, ei, histórias, aleluia, contrária, não te segurarão, levante do inimigo, não te segurará, Deus manda te dizer, sou eu na tua vida, e ninguém segurará o que eu tenho com você, ninguém segurará aquilo que eu vou colocar na tua vida, ninguém vai segurar o que é teu, e ninguém vai segurar você, remantoraba surianda, não adianta trabalharem, porque o que eu tenho na tua vida, o que eu permiti você passar, eita Deus, não foi de graça, eu permiti você ser poldado, você acha mesmo, que depois da polda, que eu permiti você passar, eu vou deixar fofoquinha, eu vou deixar historinha, eu vou deixar o inimigo te segurar, não, de caraba surianda, ou ele sai do meio, ou você, eita Deus, Deus, ou ele sai do meio, ou eu permito você passar por cima, eita Deus, ei, Deus está te dizendo, não adianta o inimigo segurar, aleluia, porque Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus manda te dizer, ei meu filho, a tua história, eita Deus, sou eu quem projeitei, sou eu quem preparei, eu te preparei para algo grande, eu te chamei para algo grande, aleluia, e Deus manda te dizer, tem coisas dentro do teu coração, tem projeto dentro do teu coração, aleluia, eita Deus, ei, que você deseja que aconteça, que você deseja que saia, eita que saia do papel, que saia do teu coração, aleluia, que passa a existir, que Deus realize, e Deus manda te dizer, ei, foi por causa disso os processos, foi por causa disso os processos, Deus manda te dizer, tu suportou a polda, tu suportou a polda de caraba surianda, então te prepara, aleluia, para haver de caraba surianda, eita Deus, para haver acontecer na tua vida, aquilo que está no teu coração, aquilo que está em pro, eita Deus, aquilo que está, ei, sabe o que? só na, ei, só lá dentro, aquilo que está guardado aqui dentro, aleluia, aquilo que está no sonho, aquilo que está no mais desejo, ei, no mais profundo do teu desejo, se prepara para ver papai colocando, ei, ninguém que suporta a polda, fica sem viver o milagre, não, ninguém que suporta o processo, vive sem o seu milagre, não, eita Deus, vive sem a honra, não, Deus manda te dizer, eu te preparei para uma honra grande, remantoraba surianda, eu te preparei para algo grande, eita Deus, olha aqui para mim, Deus manda dizer para você, ei, a tua história é diferenciada, não adianta, não adianta você se comparar com fulano, com cicrano, nem com teu irmão de sangue, ei, não adianta você se comparar nem com teu cônjuge, não, não adianta, o que Deus tem com você é único filho, ei, o que Deus tem com você é só contigo, aleluia, o que Deus tem com você é diferenciado, aleluia, ei, e é por isso, é por isso, sabe por quê, e é por isso que às vezes tu olha assim, do de Senhor, tá aqui ó Senhor, é do, é Senhor, eu passo aqui pelo, eu vivo na mesma casa com essa pessoa, eu vivo Senhor, e não passo o que eu passo, é porque o que Deus tem com você é separado, deixa eu te dizer uma coisa aqui, José tinha o que, onze irmão, ei, ninguém viveu o que José viveu não, mas ninguém, ei, ninguém passou o processo terrível que José passou não, passou não, porque o que Deus tinha com ele era diferenciado, o que Deus tinha com ele, ei, eita, era só com ele, Deus tá te dizendo aqui, ei, não se assuste não, porque o que eu tenho com você é só contigo, eita Deus, ei, mas olha, o que Deus vai colocar, meu Deus, vai ser grande demais, eita, olha, Deus chamou pessoas aqui, não, Deus chamou, tem pessoas que vão ficar até o final desse vídeo, né, e eu tô falando isso aqui, é pra quem tá no final do vídeo mesmo, ei, tem pessoas que viram o vídeo, depois vai retornar pra ver, porque o Espírito Santo vai incomodar ela, ela vai voltar e vai ver o vídeo até o final, porque essa mensagem é completa, ei, ela é completa, e ela quer que tem pessoas, Deus escolheu pessoas, eu creio, ele falou o meu coração pra ver a mensagem do começo ao fim, aleluia, ei, olha só, o que Deus tem contigo é algo diferente, é algo, eita Deus, ei, não, ele não chamou pessoas, muitas pessoas pra viver esse negócio, você sabe por quê? Agora você sabe qual é o sinal de que aquilo que Deus tem contigo é diferenciado? As provas, observa, observa a prova de todo mundo que você conhece, você conhece alguém que viveu as provas que você viveu, que tá enfrentando as batalhas que você tá enfrentando, aleluia, provavelmente você não conhece ninguém, e se você conhece, meu Deus, é umzinho ou outro, aleluia, sabe o que Deus tá querendo dizer, ei, por isso daí, eu quero que você entenda que esse negócio que eu tenho contigo é diferenciado, aleluia, no meio, ei, no meio, no meio da tua parentela, no meio onde tu convive, ei, tu teve um sonho, aleluia, e Deus manda dizer pra você que ele colocou dentro de você, sabe por quê? Porque apesar de você não perceber, aleluia, eita Deus, Deus, ele conhece a tua estrutura, e ele bem sabe o que tá fazendo, e apesar de você achar que essas provações, ei, eita Deus, você não daria conta de superar, Deus me trouxe aqui pra dizer, tu vai superar, meu Deus, tu vai superar, porque sou eu na tua vida, quando eu olhei, quando eu coloquei os meus olhos sobre você, ei, eu coloquei o sonho, meu Deus, eu coloquei o projeto, tu só sonhou aquilo que eu já tinha preparado, tu só sonhou aquilo que eu já tinha, ei, e eu coloquei porque eu sei quem é você, eu coloquei porque eu sabia que tu ia suportar o processo, ei, que tu ia passar por dentro do processo, aleluia, eita Deus, ei, eu coloquei porque eu te conheço, eu sei que esse milagre tu dá conta de viver, aleluia, Deus manda entregar, e eu tô entregando, aleluia, aleluia, Deus, ei, Deus abençoe você, aleluia, fica essa palavra, porque os céus, ei, os céus te escolheu pra esse negócio, amém, Deus abençoe você.